Música Olá, começa agora mais um Semana Legislativa. Fique por dentro das principais notícias da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Vamos aos destaques do nosso programa. Música Câmara de São José realiza audiência pública sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Vereadores aprovam ampliação do programa de auxílio à moradia emergencial. Presidência da Urbã faz apresentação aos vereadores de São José dos Campos. Câmara e o Comando da Polícia Militar na região realizam audiência para debater políticas para a segurança pública. Música Todos os servidores públicos têm direito a se licenciar para concorrer a cargos de direção no sindicato da categoria. Nova lei, aprovada por todos os vereadores, aumentou o número de servidores que podem exercer função de direção no sindicato. Música Como é importante a prevenção... Eles permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Eles têm preocupação. E é nesse sentido que eu estou aqui... Com as crianças da Ágape, vale a pena... Pessoas que perdem suas casas em enchentes ou deslizamentos de terra e também as famílias que são removidas de áreas invadidas, contam com o programa municipal de auxílio moradia emergencial para enfrentar esse período de crise. Vereadores aprovam o projeto que amplia esse benefício. O justificativo de voto, doutor, doutor Roniel, porque ela está fora do prazo. Diz que permaneça como estão, os contrários que se manifestam. O procurador, ele se responsabiliza, brasileiros que hoje, se usam, crianças que encontram a gente nas ruas... Presidente, esse projeto de lei de autoria do Executivo tem a fidelidade de estar atendendo as famílias que foram atendidas pelo CREAS, o Centro de Referência Especialidade de Assistência Social, que estão numa situação de vulnerabilidade muito intensa e que, de repente, a Prefeitura não tem como ajudá-los porque a lei não permite. Então, com essa aprovação desse projeto, a Secretaria de Desenvolvimento Social vai poder atender aquelas famílias numa situação de vulnerabilidade atendidas pelas unidades da Secretaria e dando condições de cidadania para atender essas questões. Vereadores aprovam o projeto do Executivo que doa a área para a Urbã. A direção da empresa informou que busca parceria com a iniciativa privada, pensando na melhor utilização de sua sede, que está localizada na Vila Industrial. Veja na reportagem de Rodrigo Machado. Esse terreno está com a Urbã desde 1973, quando a Urbã foi fundada, quando foi criada, na época, por iniciativa do Executivo e aprovação da Câmara. Nós queremos trabalhar com o patrimônio que a Urbã tem para aumentar a capacidade da Urbã de oferir recursos do mercado. Então, a gente quer trabalhar em parceria com o mercado para que a Urbã aumente o percentual da sua receita, da sua regração anual. Queremos aumentar esse percentual para pelo menos 10% nos próximos anos. Então, a gente quer usar tudo o que a Urbã tem como recurso disponível para isso. E dentro das regras da área pública, fazer parcerias para o uso daquela área, mas não vender. Não é a intenção da Urbã vender aquela área. Com aprovação dos vereadores, os lotes existentes no prolongamento da rua Japurá, na região sul da cidade, serão regularizados. Paulo Rogério, a região metropolitana e em... Dez escolas, o vereador fala... De coleta do lixo... Pelo que ela representa aqui. Deveriam passar pela Câmara. Esse importante projeto da regularização da rua Japurã, que fica próximo ali da Praça Tietê, é conhecido como Beco. São mais ou menos de 10 a 13 unidades, que por mais de 40, 50 anos, mais de 50 anos, existe ali aquele povoado. Muitos políticos eleitos pelo voto popular tiveram seus mandatos caçados durante o período da ditadura militar no Brasil. Em São José dos Campos, a Câmara Municipal decidiu devolver simbolicamente os mandatos concedendo diplomas a esses políticos. E o Jorge me finta que sou... Através da Comissão da Vergonha. Então, parabéns, doutora Mélia Naoge. Contando da união, um dos ex-presidentes que conheceu, o senhor André Luiz Paulo. Hoje nós estamos aqui fazendo uma justa revisão da nossa história. Eis que esta é uma bandeira defendida pelos vereadores desta casa que votou por unanimidade a Comissão da Verdade e todos os projetos para esse reparo. Ainda que simbolicamente e tardiamente, o mandato popular eleito, eletivo, estará sendo restituído na sessão de hoje aos seus únicos e legítimos detentores. Após anos de silêncio institucional indefensável. Se você quer rever as sessões plenárias e outros vídeos produzidos pela TV Câmara, acesse o site da Câmara no YouTube. E no próximo bloco, em sessão ordinária com a presença do presidente da Urbã, vereadores questionam sobre o futuro da empresa. E no próximo bloco, em sessão ordinária com a presença do presidente da Urbã. E no próximo bloco, em sessão ordinária com a presença do presidente da Urbã. E no próximo bloco, em sessão ordinária com a presença do presidente da Urbã.